Uma estrela vai brilhar no meu caminho O meu dia vai chegar com muito amor no coração Vou seguindo, tudo então vai clarear Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar no meu caminho Minha fé vai me guiar Sobre este chão de tantas pedras e espinhos Meus pés não temem caminhar Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar no meu caminho Uma estrela vai brilhar Caminho, sempre sorrindo A esperança vive sempre em meu olhar Sorrindo vou, cantando Como criança, sem confiar Um lindo dia A alegria vai chegar Uma estrela vai brilhar no meu caminho Minha fé vai me guiar Sobre este chão de tantas pedras e espinhos Meus pés não devem caminhar Uma estrela vai brilhar no meu caminho 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 Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar no meu caminho Uma estrela vai brilhar no meu caminho